O Saber Direito desta semana é sobre Direito Empresarial Jurisprudencial e Direito Empresarial. Apresenta propriedade industrial na jurisprudência, falências e recuperação na jurisprudência, títulos de crédito e execução cambiária na jurisprudência, direito societário na jurisprudência e contratos mercantis na jurisprudência. O professor é Daniel Pinheiro, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Agora no Saber Direito. Olá pessoal, vamos dar início a nossa última aula desse curso de Direito Empresarial Jurisprudencial aqui no Saber Direito. Na aula de hoje trataremos sobre a jurisprudência acerca dos contratos mercantis. Mas logo no início da aula gostaria de retomar alguns assuntos referentes à nossa quarta aula de Direito Societário à luz da jurisprudência do STJ, porque são assuntos igualmente importantes para a atuação prática dos profissionais da área ou mesmo para os estudantes da faculdade ou para quem está se preparando para concursos públicos. Dando então prosseguimento nesse iniciozinho da aula sobre alguns temas relativos à sociedade anônima, gostaria de tratar com vocês sobre a ação de exibição de certidão de assentamentos. Essa ação de exibição de certidão de assentamentos de uma sociedade anônima é aquela ação em que o interessado tentou obter uma determinada certidão junto à sociedade anônima, referente a algo que lhe interesse para uma defesa de um direito seu, e a sociedade anônima se recusou a fornecer a referida certidão. Para essa ação aqui, o STJ, em entendimento consolidado na súmula 389 do STJ, estabeleceu que é uma condição objetiva de procedibilidade da ação que essa ação seja instruída com o comprovante do recolhimento, comprovante do pagamento do custo do serviço. O que isso quer dizer? O artigo 100, parágrafo 1º da Lei nº 6404, de 76, que trata das sociedades anônimas, estabelece que qualquer interessado poderá obter certidões de seu interesse de alguma informação constante nos assentamentos, nos livros da sociedade anônima, mas desde que pague o valor correspondente a esse serviço de emissão da certidão. E para o STJ, somente pode ajuizar essa ação quem estiver com o comprovante do recolhimento desse custo do serviço, porque é uma condição de procedibilidade da ação. Ou seja, para se iniciar o processamento da ação, para que haja o prosseguimento da ação, há necessidade de o interessado demonstrar que pagou o custo do serviço e que mesmo com o pagamento desse custo do serviço, a sociedade anônima se recusou a fornecer a referida certidão. Falando um pouco sobre dissolução da sociedade anônima, dissolução parcial das sociedades anônimas. No caso de uma sociedade anônima de capital, ou seja, aquela em que o vínculo que une os acionistas seja exclusivamente o vínculo financeiro, ou seja, o que importa para a sociedade anônima é o capital trazido à sociedade pelo acionista, e não uma sociedade de pessoas em que prevalece a afeição pessoal entre os sócios, nessa dissolução parcial de sociedade anônima de capital. É possível, quando não se demonstrar uma viabilidade econômica de curto prazo para a atividade empresarial em questão? Então, esse tema foi submetido ao questionamento perante o Superior Tribunal de Justiça, que fez uma análise do artigo 206, inciso 2, a linha B da lei 6404. Esse dispositivo aqui prevê como hipótese de dissolução total da sociedade anônima, àquela em que ficar demonstrado que a sociedade anônima não pode preencher o seu fim em uma ação proposta por acionistas que representem 5% ou mais do capital social. Esse dispositivo trata da dissolução total. Se ficar demonstrado que a sociedade anônima não consegue alcançar, realizar a sua finalidade, ela poderá ser dissolvida totalmente por meio de uma ação proposta por acionistas que representem 5%, pelo menos, do capital social. E como assim, Daniel? Uma sociedade anônima que não consegue cumprir a sua finalidade. De acordo com a doutrina e também de acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, essa finalidade aqui divide-se em execução do seu objeto social realmente. Então, se uma sociedade anônima foi constituída para explorar determinado ramo de atividade econômica, se ela não estiver explorando esse ramo de atividade econômica, não estiver cumprindo o seu objeto social, seremos diante de uma hipótese que autoriza a dissolução total dela. A segunda hipótese é a de não obtenção de lucro. Porque o artigo 2º da Lei 6404, e vimos também na aula passada que o STJ igualmente exige a finalidade lucrativa para uma sociedade empresária, as sociedades anônimas precisam auferir lucro. Essa é uma finalidade íncita à sociedade anônima. E, consequentemente, auferindo-se lucro, realizar a distribuição dos dividendos entre os acionistas da sociedade. Se uma sociedade anônima não vem auferindo lucros, ano após ano, pode ser pleiteada judicialmente a sua dissolução total com base no artigo 206, inciso 2, letra B. Isso não se discute, decorre da lei. A pergunta que eu faço para vocês, que foi feita para o Superior Tribunal de Justiça, é se esse grupo de acionistas, ou um acionista qualquer, pode ou não pedir a dissolução parcial. Ou seja, pedir que seja feita uma análise contábil do patrimônio da sociedade empresária, para que se extraia desse patrimônio o valor correspondente ao que representa a quantidade de ações que o acionista detém. Isso é uma dissolução parcial. A sociedade prosseguiria. Qual é a dificuldade de análise nesse tema aqui? Ora, se uma sociedade anônima não vem preenchendo, não vem cumprindo a sua finalidade lucrativa, é caso de se dissolver totalmente. Como é que se poderia admitir uma dissolução parcial nessa hipótese? Lá no RESP 1.321.263, o Superior Tribunal de Justiça analisou um caso peculiar, em que estava devidamente comprovado, por meio de perícias técnicas, por meio de laudos, no processo, que aquela sociedade anônima não possuía condições de auferir lucros no prazo de 10 anos, mas que após esse prazo, a tendência era de que os lucros realmente seriam auferidos e os dividendos passariam a ser distribuídos entre os acionistas. E aí, nesse caso concreto, em que momentaneamente já está previsto que pelo prazo de 10 anos não terá lucro algum, mas que depois é uma sociedade viável economicamente, o STJ reconheceu a possibilidade de dissolução parcial em prol dos acionistas insatisfeitos com essa espera toda para auferir algum resultado da atividade econômica em questão. E se os demais acionistas quiserem permanecer com aquela atividade, já cientes de que apenas terão lucro após os 10 anos, não haverá problema, a dissolução será apenas parcial e a atividade econômica prosseguirá com aqueles acionistas que tenham decidido por continuar na sociedade anônima, tocando os negócios específicos dessa sociedade. Para fecharmos a análise aqui das sociedades anônimas, há uma distinção interessante sobre a responsabilidade dos sócios pelo seu voto. Na sociedade anônima, há um artigo específico na Lei 6404 que diz que o sócio responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do seu voto, ainda que o seu voto não tenha prevalecido. Então, se o voto do acionista não tiver prevalecido na Assembleia, ainda assim ele poderá ser responsabilizado por eventuais prejuízos causados do seu exercício abusivo do direito de voto. Por que é importante chamar a atenção para essa regra específica da sociedade anônima? Porque o Código Civil tem uma regra diferente no que diz respeito à sociedade simples. Lá no Código Civil está expresso que o sócio apenas será responsabilizado pelo seu exercício de voto se ele for exercido com o interesse contrário ao da sociedade. E essa deliberação tenha resultado na aprovação graças ao seu voto. Então, para a sociedade anônima, o sócio pode responder pelo uso abusivo do voto, ainda que o seu voto não tenha prevalecido. Nas sociedades simples, o sócio apenas responderá se a aprovação tiver sido realizada, daquele tema tiver sido alcançada pelo seu voto. Se o seu voto tiver sido determinante na aprovação daquela deliberação e ele possuir pessoalmente o interesse contrário ao da sociedade. E para finalizarmos os temas pendentes da nossa aula de ontem, vamos tratar sobre a possibilidade de penhora de cotas sociais, especificamente diante de uma sociedade de pessoas, aquelas unidas pelo vínculo, pela afeição pessoal entre os sócios e não pelo dinheiro que cada sócio aporta à sociedade. Via de regra, em uma sociedade de capital, o ingresso e a saída dos sócios é livre, porque o que importa não é a pessoa do sócio, é o capital que ele traz para a sociedade. Então, se eu tenho uma ação de uma sociedade anônima aberta, que negocia valores imobiliários no mercado de valores imobiliários, eu posso realizar a venda das minhas ações a qualquer momento, outra pessoa irá comprar, não terá problema algum. Mas em uma sociedade de pessoas, se eu alieno as minhas cotas sociais, o ingresso desse terceiro não é automático, não é fácil assim. Precisa haver a expressa previsão no contrato social dessa possibilidade de alienação a terceiros e essa aceite automático de um terceiro no quadro societário. Via de regra, em sociedade de pessoas, no contrato social há inúmeras limitações ao ingresso de um terceiro. E o próprio Código Civil prevê algumas disposições que detalham o ingresso de um terceiro, mesmo que em decorrência de herança de um dos sócios nessa sociedade empresária. E por causa dessa restrição ao ingresso de novos sócios em uma sociedade de pessoas, o STJ foi chamado a decidir a seguinte situação. Se há uma sociedade de pessoas, logo o que une os sócios é a feição pessoal. Há restrição ao ingresso de novos sócios. Se um sócio dessa sociedade tiver dívidas pessoais, o exequente dessas dívidas pode penhorar as cotas sociais desse sócio dentro dessa sociedade de pessoas. Lembrando que na penhora, pega-se o bem, no caso as cotas sociais, e aliena-se esses bens, ou o próprio exequente pode optar por ficar com o bem para si. E com isso, teríamos aí uma transferência de titularidade das cotas sociais para um terceiro. E o STJ foi questionado acerca disso. É possível, numa sociedade de pessoas, essa penhora e posterior alienação, ou essa penhora para que o exequente fique com as cotas sociais dessa sociedade? Ou isso vai dar encontro, contraria, à especificidade de uma sociedade ligada pela feição pessoal dos sócios? Porque, afinal de contas, sob a ótica, analisando-se superficialmente o tema, parece que quem pega essas cotas sociais vira sócio da sociedade. Quem adquire essas cotas em eventual alienação posterior à penhora, viraria sócio. E o que iria de encontro, iria contrariaria os interesses dos demais sócios de uma sociedade de pessoas. E o STJ disse que é, sim, possível a penhora de cotas sociais, mesmo no âmbito de sociedade de pessoas. E disse mais, essa penhora, por si só, não implica no ingresso automático do adquirente das cotas penhoradas no âmbito da sociedade. Como assim? O STJ definiu, lá, por exemplo, no agravo, no recurso especial 231.266 e em diversos outros julgados que há algumas opções para frear o ingresso de quem adquiriu, de quem recebeu essas cotas que foram penhoradas. Como, por exemplo, a sociedade podia remir a execução. A sociedade pagaria o valor correspondente a essas cotas penhoradas. Os demais sócios poderiam optar por comprar essas cotas e aumentar o seu capital social dentro daquela sociedade e, em último caso, se nem a sociedade nem os sócios tiverem recursos suficientes para adquirir essas cotas no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença, poderia haver uma dissolução ou total ou parcial da sociedade para transferir ao adquirente das cotas o valor correspondente ao percentual que elas representam no âmbito do patrimônio daquela sociedade. Lá no RESP, 1.278.715. Isso também ficou expressamente definido pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. E encerramos, então, o tema de direito societário à luz da jurisprudência. Vamos passar agora para a nossa aula de contratos mercantis, propriamente dita. Os contratos mercantis abrangem algumas espécies, algumas modalidades. Temos a compra e venda mercantil, temos os contratos bancários, temos os contratos de seguro e os chamados contratos de colaboração empresarial. A compra e venda mercantil nada mais é, pessoal, do que uma compra e venda normal, mas realizada entre empresários ou entre sociedades empresárias, ou seja, tanto o comprador quanto o vendedor são empresários ou sociedades empresárias. Nesse caso, terá uma regência um pouco diferente da compra e venda tradicional regida pelo direito civil, mas confesso que muda pouca coisa aqui nos contratos de compra e venda mercantil. Os contratos bancários, por sua vez, eles são modalidades contratuais formalizadas pelos bancos, mas desde que no exercício da sua atividade bancária. O fato de um banco, por exemplo, alugar um imóvel de um terceiro, não transforma esse contrato de aluguel em um contrato bancário. O contrato permanecerá sendo um contrato de locação sujeito às regras específicas aplicáveis a esse contrato, mas no âmbito das suas atividades bancárias, propriamente ditas, os contratos formalizados pelos bancos com o objetivo de coletar, de intermediar ou de aplicar recursos financeiros, serão considerados contratos bancários sujeitos a uma disciplina específica. Muitas vezes deverão observar diversos atos normativos provenientes do Banco Central, por exemplo, além de terem disciplina algum desses contratos bancários, especialmente os chamados contratos bancários impróprios, em legislação específica, conforme veremos daqui a pouco. Os contratos de seguro a seu turno estão lá disciplinados no Código Civil e também em leis específicas. E, por fim, os contratos de colaboração empresarial são chamados assim porque, nesses contratos, há como se fosse uma parceria entre um empresário, uma sociedade empresária e outro, ou mesmo em relação a uma pessoa física que resolve colaborar com uma sociedade empresária na execução da atividade, do objeto social dessa sociedade. Exemplos de contratos de colaboração empresarial. Temos os contratos de comissão mercantil, os contratos de representação comercial, os contratos de concessão mercantil e o contrato de franquia. Os dois principais contratos do ponto de vista da jurisprudência, ou seja, aqueles que mais possuem precedentes jurisprudenciais, para tratarmos na nossa aula de hoje, são os contratos de representação comercial e os contratos de franquia, dentro desses, de colaboração empresarial. Mas trataremos também de precedentes importantes nos contratos de alienação fiduciária em garantia, que são considerados contratos bancários impróprios. Veremos também precedentes sobre o arrendamento mercantil, ou o leasing. De acordo com o professor André Luiz Santa Cruz, nos contratos de colaboração empresarial, embora se utilize essa expressão colaboração, há uma verdadeira subordinação empresarial, do ponto de vista apenas empresarial e não do ponto de vista pessoal, entre o colaborador e o colaborado. O colaborador precisa observar as diretrizes, a padronização exigida por quem está sendo colaborado. Portanto, ele precisa manter a organização da atividade segundo esses padrões estabelecidos pelo colaborado. Vou dar um exemplo para facilitar a visualização desse tema. Nos contratos de franquia, quem franqueia a marca, quem franqueia aquela atividade econômica é o colaborado. E quem recebe aquela franquia para explorar economicamente é o colaborador. O colaborador precisa observar as diretrizes trazidas por quem ele está colaborando. Ou seja, se quem concedeu aquela franquia exigir que a vitrine das lojas sejam expostas de tal, de tal, de tal forma, o franqueado precisa observar essas diretrizes e expor aqueles produtos daquela forma. Se o franqueador passar determinações sobre formas de atendimento ao cliente, forma de disposição dos objetos no interior da loja, dizer que precisa ter sempre um piso de porcelanato, um piso de granito na fachada da loja, o franqueado precisa observar essas determinações. E isso, pessoal, vale a pena nos recordar da nossa primeira aula desse curso de Direito Empresarial e Jurisprudencial sobre a lei de propriedade industrial. O que tem a ver franquia com propriedade industrial, professor? A franquia corresponde a um contrato por meio do qual o franqueador concede um direito de licença de uso de marca para o franqueado. E, além disso, há também uma transferência de direitos de distribuição de produtos, bem como o direito de uso de sistemas operacionais desenvolvidos pela franqueadora. Mas observe que temos aqui, implícito, embutido no contrato de franquia, um contrato de licença de uso de marca. E o que nós vimos na nossa primeira aula desse curso? Que o titular da marca que licenciou o seu uso para um terceiro pode, inclusive, impedir que o terceiro continue usando a sua marca se esse terceiro deixar de observar as normas expedidas pelo titular desse direito de marca. Então, se o franqueado não observa as diretrizes fixadas pelo franqueador, o franqueador pode, sim, impedir o uso daquela sua marca, a continuidade daquele uso pelo franqueado, rescindindo o contrato de franquia. Porque o contrato de licença de uso de marca não abrange simplesmente a possibilidade de alguém usar a marca em seu nome. Abrange todos os valores, toda a padronização de serviços, toda a padronização daquele produto que é objeto de proteção por aquela marca. A marca não é mero instrumento de proteção do signo distintivo, do sinal diferenciador em relação à concorrente. Abrange também uma imagem do seu titular, imagem essa construída com base na qualidade, com base na padronização do atendimento ao cliente, entre outras padronizações provenientes de seu titular. A franquia, portanto, é um contrato de colaboração que o franqueado ajuda o franqueador a vender os produtos daquela marca e, por outro lado, recebe uma ajuda também. Afinal de contas, é mais fácil iniciar uma atividade econômica quando se usa uma marca que já tem uma clientela definida, que já tem os consumidores cativos e ainda assim contar também com o apoio operacional da franqueadora. E, por falar em colaboração empresarial, como estamos diante de um contrato entre duas sociedades empresárias, não se aplica na relação entre o franqueado e a franqueadora as normas do Código de Defesa do Consumidor. E o STJ foi chamado para decidir explicitamente essa questão e reafirmou esse entendimento de que, realmente, entre franqueado e franqueador, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque não estamos diante de um consumidor contra um fornecedor de um serviço. Estamos diante de duas sociedades empresárias que colaboram entre si. E isso ficou definido, por exemplo, no RESP 687.322 e, mais recentemente, em 2016, no RESP 1.602.076. Mas, prestem muita atenção, eu disse que o CDC não se aplica entre o franqueador e o franqueado, mas, obviamente, em relação aos consumidores daquela marca, aplica-se, sim, o Código de Defesa do Consumidor em sua inteireza. E isso abrange, também, as normas que regem a responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de fornecimento daquele produto ou do serviço. Os artigos 14 seguintes do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade solidária por eventuais defeitos ou vícios em algum produto ou em algum serviço de todos que participem da cadeia de distribuição e de introdução do serviço no mercado. Assim, ficou definido pelo STJ para estender, inclusive, a possibilidade de o consumidor, que se dirigiu a uma determinada franquia, ajuizar uma ação de responsabilidade por um defeito naquele produto ou serviço, diretamente contra o franqueador, diretamente contra a matriz, contra o titular daquele direito de marca que licenciou para aquele franqueado se valer da exploração daqueles produtos ou daqueles serviços. Isso ficou definido pelo STJ no RESP 1.058.221 e também no Recurso Especial 1.426.578. Pode, sim, portanto, a franqueadora ser responsabilizada solidariamente por eventuais danos causados a um consumidor por uma sociedade franqueada. Em relação ao contrato de representação comercial, que também é uma modalidade de contrato de colaboração empresarial, o representante assume a incumbência de realizar negócios em nome do representado. Então, ele irá procurar interessados em adquirir os produtos do representado. Esse contrato de representação comercial está previsto na Lei 8.420.92. E vale ressaltar que no contrato de representação comercial, temos uma pessoa física representando a sociedade empresária, ou mesmo uma sociedade empresária, pode ser tanto uma pessoa física quanto uma sociedade empresária. E a Lei 8.420 estabelece diversos direitos em prol do representado. Ainda que seja pessoa física, pessoal, ou o representante, melhor dizendo, ainda que seja pessoa física, não será considerado empregado. Ou seja, não se aplicam a ele as normas da legislação do trabalho. Por outro lado, terá, sim, direito a diversas, estão a segurar diversos direitos em relação à sua proteção contra o representado. E nesse tema de direitos do representante e do representado, temos também uma pergunta sobre essa questão. O representante comercial tem direito a aviso prévio, caso a resolução do contrato se der por justa causa? Essa pergunta da Bárbara abrange um dos direitos do representante, que é justamente o direito do aviso prévio. O direito ao aviso prévio está previsto na Lei de Representação Comercial e estabelece que, caso o representado queira terminar o contrato com o representante e vice-versa, eles precisam dar um para o outro um prazo de antecedência mínima de 30 dias. E quando o representado quiser acabar com aquele contrato de representação comercial, deverá ou observar esse prazo de 30 dias, ou conceder uma indenização correspondente a um terço das comissões auferidas nos últimos três meses. Isso no caso de rescisão do contrato sem justa causa. Então, respondendo a pergunta da Bárbara, no caso de rescisão com justa causa, ou seja, quando o representante incidiu em alguma falha grave perante o representado, e por isso, e isso deu incêndio à rescisão do contrato, ele não fará jus a esse direito ao aviso prévio. Isso ficou definido pelo STJ em precedente noticiado no informativo 546, além de decorrer também da própria Lei de Representação Comercial. Então, o representante não terá direito a esse aviso prévio quando a rescisão tiver sido dada por justa causa, por uma grave falta cometida pelo próprio representante. Esse aviso prévio não é devido em qualquer contrato de representação comercial, ainda que sem justa causa. A lei estabelece que, para que faça jus ao direito ao aviso prévio, esse contrato precisa ser um contrato por tempo indeterminado. Se a representação tiver sido contratada por prazo determinado e se extinguir ao término daquele prazo entabulado, não haverá direito ao aviso prévio. Agora, se estivermos diante de um contrato por tempo indeterminado e ele tiver vigorado por mais de seis meses, aí sim fará jus a esse aviso prévio. Se o contrato for por prazo determinado e houver uma rescisão anterior a esse termo final, sem justa causa, a fórmula de cálculo da indenização em prol do representante será diversa, não será essa de um terço das comissões auferidas nos três últimos meses. Vejam que um terço das comissões dos três últimos meses, você pega a comissão de cada mês, soma e divide por três. Isso é a média das comissões auferidas e equivale, em outras palavras, à remuneração que ele geralmente auferiria, em sua média, em um mês de exercício de representação. Isso assemelha, portanto, em muito com o aviso prévio previsto na consolidação das leis do trabalho. Ainda em relação aos direitos assegurados pela lei de representação comercial, é importante citar o artigo 44, que assegura ao representante comercial que os valores, porventura devidos em seu favor pela empresa representada, serão equiparados aos créditos trabalhistas para fins de falência. Então, se a sociedade representada falir, esses créditos que o representante, porventura, possuir, poderão ser incluídos no regime da falência e gozarão da mesma prioridade dos créditos trabalhistas, valendo a aplicação das mesmas normas que nós vimos na nossa segunda aula desse curso. Ou seja, se o representante possuir um crédito de até 5 salários mínimos, vencidos nos 3 últimos meses anteriores à decretação da falência, esses créditos serão pagos tão logo houver disponibilidade em caixa. Se após a decretação da falência, o representante comercial continuar exercendo a sua representação, os créditos decorrentes desse período posterior à decretação da falência serão considerados extras concursais nos termos do artigo 84 e dentre os créditos extra-concursais serão pagos com prioridade, porque se equipararão aos créditos trabalhistas extra-concursais. E, por fim, no âmbito do concurso de credores propriamente dito, esses créditos também figurarão, no primeiro lugar, na ordem de prioridade, limitados àquele valor de 150 salários mínimos que foi visto na nossa segunda aula. Ou seja, se o representante comercial tiver um crédito anterior à decretação da falência superior a 150 salários mínimos, apenas serão pagos com prioridade até o limite de 150 salários mínimos. E o que exceder esse valor será perdido por completo? Não. O que exceder os 150 salários mínimos continuarão sendo devidos para o representante, mas não serão pagos em primeiro lugar. Virão ali apenas como na categoria dos créditos quirografários, depois dos créditos dos titulares dos direitos reais, depois dos créditos tributários, com exceção das multas tributárias, depois dos créditos com privilégio especial e dos créditos com privilégio geral. Ficarão ali quase no final da ordem de prioridade dos créditos na falência. De acordo com o STJ, no RESP 1.634.077, um precedente aí de 2017, reiterando uma jurisprudência já recorrente do STJ, o prazo prescricional para a cobrança de comissões pagas a menor é de cinco anos contados a cada mês. Como assim, Daniel? O parágrafo único do artigo 44 estabelece que o prazo prescricional para o representante cobrar comissões, verbas recisórias e indenizações por quebra de exclusividade é de cinco anos. E o STJ foi chamado a decidir a seguinte situação. Se a contribuição, a comissão foi efetivamente paga, só que ao invés de pagar mil, pagou-se 800 reais a título de comissão, num mês de janeiro. No mês de fevereiro, ao invés de se pagar 2 mil, pagou-se 1.500. Qual é o prazo que eu vou ter para reclamar essas comissões a menor? O representante dizia que esse prazo de cinco anos deveria ser contado na data da extinção do contrato de rescisão, do contrato de representação comercial. Ou seja, ele teria cinco anos após a extinção para cobrar todas as comissões, todas as diferenças devidas ao longo do contrato de representação comercial. E o STJ disse negativo. Aqui você precisa analisar a contagem desse prazo mês a mês. Então, se está se questionando uma diferença na comissão de janeiro de 2015, o representante terá até janeiro de 2020 para efetuar a cobrança. A partir de janeiro de fevereiro de 2020, ele só poderá reclamar as diferenças a partir de fevereiro de 2015, porque esse prazo se inicia mês a mês em relação a cada uma das comissões devidas em prol do representante comercial. Ainda sobre representação, um outro tema que é muito nebuloso na cabeça do aluno e para fins de jurisprudência é a exclusividade por zona e a exclusividade da representação. A exclusividade da representação implica que apenas aquele representante poderá agir como representante da sociedade representada em qualquer parte do território nacional. Ele é um representante exclusivo, a uma exclusividade de representação. Apenas os titulares daquela exclusividade de representação poderão firmar os negócios em nome da sociedade representada. Não confundam essa exclusividade de representação, que precisa ser sempre expressa no contrato, ela não se presume em hipótese nenhuma, ela precisa sempre vir explícita, expressa no contrato, com a exclusividade por zona. A exclusividade de zona ou por zona implica na exclusividade de atuação de um determinado representante no âmbito de determinado território, no âmbito de determinada zona territorial. Essa exclusividade de zona, ainda que não esteja expressa no contrato de representação comercial, será, sim, presumida. Então, o contrato pode trazer expressamente a exclusividade de zona e delimitar as áreas. Mas, se não houver essa previsão expressa no contrato, ainda assim, será considerada presumida a exclusividade de zona daquele representante. Mas, Daniel, se não há uma cláusula expressa que delimite as zonas de exclusividade daquele representante comercial, como é que saberemos se a sociedade empresária poderá ou não constituir um outro representante em uma zona diferente ou em um local diferente? A lei dá a solução. A solução é analisar o território de atuação habitual do representante comercial. Para fins de exemplo, se eu sou um representante comercial de uma sociedade empresária XYZ, e eu atuo normalmente, todos sabem disso, e a minha representada também sabe disso, atuo no âmbito do Distrito Federal e no âmbito do Estado de Goiás. Se o meu contrato de representação comercial com a empresa XYZ nada disser a respeito da exclusividade de zona, ainda assim, ela será presumida em meu favor. Mas nada impedirá que a minha sociedade representada constitua um outro representante comercial no Estado de Minas Gerais, por exemplo. Por quê? Porque, ainda que não esteja expressa a área da minha exclusividade, deve-se subentender a minha área de atuação habitual. Ou seja, eu gozo de exclusividade apenas no Distrito Federal e no Goiás. Assim, qualquer negócio realizado, ainda que seja realizado diretamente pela sociedade representada, ou por algum outro terceiro, em qualquer um desses negócios, eu terei direito à comissão correspondente. Daí a importância dessa exclusividade de zona. E eu repito, friso isso daqui porque chama um pouco a atenção. Mesmo que a sociedade representada, ela mesma, por conta própria, procure um cliente e venda aquele produto, aquele serviço para o cliente, se eu sou representante comercial naquela zona em que a... naquela área em que o negócio foi realizado, eu vou poder exigir que a sociedade representada me pague o valor correspondente à comissão que seria devida se eu tivesse firmado o negócio. Então, mesmo que eu não tenha atuado naquele negócio, se algum negócio jurídico foi realizado na minha zona de atuação, eu terei direito de exigir da representada a comissão correspondente. E por que que essa temática de representação por zona tem tanto impacto na jurisprudência do STJ? Vamos analisar aqui alguns precedentes. No RESP 229.761, o STJ afirmou o seguinte, O ajuste de exclusividade em uma praça, em uma área, em uma zona, só esta se aplica, pouco importando que a representação tenha se estendido a outra praça, salvo aditamento expresso a respeito e no caso do processo era inexistente. O que que esse precedente aqui quer dizer de interessante para nós? Eu disse que o contrato de representação, no contrato de representação, a exclusividade de zona é presumida. Agora, nesse precedente, havia uma cláusula expressa. Você será representante exclusivo dessa marca no Distrito Federal e no Estado de Goiás. E havia uma cláusula expressa nesse sentido. Se depois, por uma decorrência diversa do contrato, eu tiver passado a atuar também no Estado de Minas Gerais, mas não tiver ocorrido o aditamento do contrato para incluir expressamente Minas Gerais como área de minha exclusividade, a minha exclusividade de zona não se estenderá automaticamente ao território de Minas Gerais. Outros representantes comerciais poderão ser instituídos pela sociedade representada, sem que eu possa alegar ou reclamar nada a respeito disso. No Recurso Especial, 1.274.569. Respe, 1.274.569, entre outros. O STJ decidiu que, nos contratos de representação comercial verbais, não haverá presunção de exclusividade de zona. Então, prestem atenção a esse precedente aqui. Se o contrato não foi por escrito, se o contrato foi meramente de boca, um contrato verbal, não se presumirá à exclusividade de zona. Não se presumirá à exclusividade de zona. Mas isso não quer dizer, pessoal, que no caso concreto, não haja uma exclusividade de zona. Porque pode ser que o contrato tenha sido entabulado verbalmente, mas tiver sido acordado verbalmente, que apenas eu atuaria nos territórios do Distrito Federal e do Estado de Goiás. E eu terei todos os meios em direito admitidos de provar essa exclusividade de zona em eventual ação judicial. E isso reconheceu o Superior Tribunal de Justiça em um outro precedente, que foi o Recurso Especial 846.543. Então, nos contratos verbais, não se presume à exclusividade de zona. Todavia, eu posso provar, por meios em direito admitidos, que, embora o contrato fosse verbal, eu tivesse, sim, esse direito de exclusividade de zona. Vamos passar agora para a análise do contrato de arrendamento mercantil, também chamado de contrato de leasing. E vamos começar esse tema com uma pergunta feita por uma telespectadora. A cobrança antecipada do valor residual garantido no leasing descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil? Essa pergunta já foi objeto de grande polêmica na jurisprudência, ensejando, inclusive, na edição de uma súmula, a súmula 263, em um sentido, e, posteriormente, no cancelamento dessa súmula e edição de uma nova súmula 293, em sentido diametralmente oposto, depois da alteração da jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, para responder, a gente precisa, primeiramente, entender o que é esse contrato de arrendamento mercantil. Em termos mais simples, para facilitar a compreensão, nada mais é do que um contrato em que há um aluguel de um bem e há o pagamento mensal do valor desse aluguel e, ao final desse contrato de aluguel, há a chamada opção de compra. Ou seja, eu posso optar ou não por adquirir aquele bem que eu já vinha pagando mensalmente um valor a título de aluguel. E, ao final, quando eu realizo essa opção de compra, eu não preciso pagar o preço cheio daquele produto. Eu vou pagar apenas o valor residual garantido. Esse valor residual garantido é a diferença entre o valor do bem e o valor dos aluguéis que eu já paguei ao longo da duração do contrato. A pergunta da nossa colega aqui foi sobre a antecipação do pagamento desse valor residual garantido. O valor residual garantido é pago se eu realizo a opção de compra, geralmente, ao final do contrato. Eu posso optar por comprar ou posso optar por não comprar. Se eu optar por não comprar, eu não pagarei o valor residual garantido. Mas, em alguns contratos de arrendamento mercantil, fica embutida uma cláusula de pagamento antecipado desse valor residual garantido, que pode ser pago de imediato, logo no início do contrato, ou de forma diluída no valor das prestações. Então, todo mês eu pagaria um valor correspondente, não apenas ao aluguel mensal, mas já estaria embutido ali um pedacinho do valor residual garantido. E, todo mês, faria esse pagamento. Veja que, se eu estou pagando o valor residual garantido de forma antecipada, significa que eu já realizei a opção de compra no início do contrato. E aí, a doutrina e a jurisprudência passaram a debater o seguinte. Se eu tenho um contrato de arrendamento mercantil, cuja característica principal é ter essa opção de compra ao final, com o pagamento de um valor residual garantido. Só que, nesse contrato, eu antecipo a opção de compra, e antecipo o pagamento do valor residual garantido, não estaríamos diante de um contrato de compra e venda ali disfarçado? Porque, no contrato de compra e venda, você também pode pagar uma entrada e prestações sucessivas mensais, ou então diluir o valor do bem, igualmente entre cada uma das prestações mensais. Não estaríamos diante de uma compra e venda disfarçada de arrendamento mercantil? Primeiramente, o STJ decidiu que sim, que a antecipação do pagamento do valor residual garantido descaracterizava o contrato de arrendamento mercantil e o transformava em um contrato de compra e venda. E esse entendimento ficou assentado na súmula 263 do STJ. Todavia, esse tema foi objeto de discussão no STF, que se posicionou em sentido contrário ao da jurisprudência do STJ, e o STJ foi obrigado, entre aspas, foi levado a cancelar a sua suma 263 e a ditar uma outra em seu lugar, a suma 293, que disse justamente o oposto. Disse que a antecipação do pagamento do valor residual garantido não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Continuará sendo um contrato de arrendamento mercantil, embora tenha ocorrido aí a antecipação da opção de compra e do pagamento do valor residual garantido. Vamos tratar agora de um contrato bancário muito debatido na jurisprudência do STJ, que possui, inclusive, súmulas acerca do tema, que é o contrato de abertura de crédito. Nada mais é do que o contrato chamado popularmente de cheque especial. Esse contrato de abertura de crédito consiste na disponibilização de determinado montante que pode ou não ser utilizado pela outra parte. No cheque especial, se você tem um limite ali de R$ 500,00 de cheque especial, isso significa que, automaticamente, você pode pegar esse valor até esse limite de R$ 500,00 e, posteriormente, devolvê-lo acrescido do pagamento de juros em prol da instituição financeira. E começou-se a discutir se esse contrato de abertura de crédito seria um título executivo ou não. Ou seja, perguntou-se se a instituição financeira poderia pegar o contrato do cheque especial, juntar ali com o extrato da conta corrente e ajuizar diretamente uma ação de execução, como se isso fosse um título executivo extrajudicial. E o STJ entendeu que isso não é possível e editou uma súmula acerca do tema, é a súmula 233. Então, vemos aí que o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é um título executivo. Mas, por outro lado, há a súmula 247 do STJ, que autoriza o ajuizamento de uma ação monitória fundada no contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito. Então, embora a instituição financeira não possa ajuizar diretamente uma ação de execução, ela poderá, sim, ajuizar uma ação monitória instruindo essa ação com o demonstrativo de débito somado com o próprio contrato do cheque especial. Falando agora de alienação fiduciária em garantia, vamos ver se há uma pergunta sobre o tema. Na alienação fiduciária em garantia, há necessidade de comprovação da mora do devedor pelo protesto do título? No contrato de alienação fiduciária em garantia, quem toma um empréstimo, geralmente um mútuo bancário, dá em garantia desse contrato de mútuo um bem de sua propriedade, ou então um bem que ainda não é de sua propriedade, como no caso da aquisição de um veículo automotor perante uma concessionária. Você se dirige a essa concessionária, quer adquirir aquele veículo e contrata um financiamento com uma instituição financeira. Qual é o resultado desse financiamento com a instituição financeira? O veículo automotor é dado em garantia do contrato de mútuo. E nesse contrato, há uma transferência da propriedade em prol da instituição financeira. Há uma alienação fiduciária. Fiduciária vem de FID, vem de FÉ. Ou seja, o comprador daquele carro transfere o carro para a instituição financeira com a FÉ depositando nessa instituição financeira, a FÉ de que ela vai passar o carro para o seu nome depois que ele honrar o crédito que é objeto dessa garantia. Por isso que se chama alienação fiduciária em garantia. O entendimento anterior do STJ acerca do tema, que respondia o questionamento feito pela nossa aluna aqui, nossa aluna que participou com a sua pergunta, era no sentido de que, na alienação fiduciária em garantia, a mora do devedor devia, sim, ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio de um cartório de títulos e documentos e entregue no endereço do domicílio do devedor, sendo dispensada apenas a sua notificação pessoal. Todavia, veio uma alteração importante no Decreto-Lei 911, que trata desses contratos de alienação fiduciária em garantia, e passou a prever em seu artigo 2º, lá no parágrafo 2º, que a mora no contrato de alienação fiduciária decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada meramente por uma carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo sequer que a assinatura constante do referido aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. Então, se o porteiro do prédio assinou o aviso de recebimento, já basta para demonstrar a mora no contrato de alienação fiduciária em garantia. Com isso, os bancos não precisam submeter o contrato a protesto previamente para apenas depois tentar obter a retomada do bem que foi objeto desse contrato de alienação fiduciária em garantia. Para encerrar a nossa aula, vamos ver também o precedente do STJ, no RESP, 1.622.555. Digamos que eu tenha adquirido um veículo no valor de R$ 30 mil e ficou acordado no financiamento que eu fiz de um tal banco, no qual foi dado o veículo como garantia em um contrato de alienação fiduciária em garantia, que eu pagaria ao final desse contrato de financiamento, já com juros todos computados, o valor de R$ 45 mil. Suponha que, ao longo dos anos, eu consegui pagar R$ 43 mil. Faltam apenas R$ 2 mil. A pergunta que foi feita ao STJ nesse precedente é a seguinte. Como falta pouco para eu conseguir pagar a dívida inteira, eu estarei liberado de eventual retomada do meu veículo pela instituição financeira, que é a proprietária fiduciária do bem? Em outras palavras, em termos mais técnicos, aplica-se ao contrato de alienação fiduciária em garantia a teoria do adimplemento substancial. De acordo com essa teoria do adimplemento substancial, se o devedor conseguir pagar substancialmente a sua dívida, ou seja, quase conseguiu concluir aquele pagamento, não será possível a rescisão do contrato. No caso da alienação fiduciária em garantia, se fosse aplicada a teoria do adimplemento substancial, a sociedade, a instituição financeira, não poderia considerar rescindido o meu contrato e proceder à retomada do bem. E o STJ definiu justamente que não se aplica a teoria do adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária em garantia. Então, mesmo que falte pouco para eu concluir o meu pagamento, a instituição pode rescindir o contrato, proceder à retomada do bem e posterior alienação para conseguir reaver o valor que falta do seu crédito. Com isso, pessoal, encerramos o nosso curso de Direito Empresarial e Jurisprudencial, aqui do Saber Direito. Agradeço a audiência de vocês e até uma próxima oportunidade. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Boa noite. Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti